Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. E hoje pessoal, estou aqui feliz da vida que eu consegui pegar esse cara aqui, o Eduardo Caetano, eu chamo ele, ele não gosta, mas eu chamo ele de Vicente Baker brasileiro, que eu curto esse cara pra caramba, é um gênio, gênio, gênio de game design. E aí, tudo beleza, Eduardo? Beleza, beleza demais. Não, eu fico super lisonjeado, cara, é só que a responsabilidade é muito grande. Ah, doido demais. Gosto muito do Vicente, né? E é, é o nosso Vicente Baker. Então, aí, cara, eu acabei pegando você aí na praia, você mudou, né? Você está onde hoje? Estou no Ceará, cara, estou morando em Jericoacoara, tem uns dois meses e meio que por conta de de desenvolver jogo mesmo agora. Massa, pra quem não conhece, o Eduardo Caetano é o game designer, ele é o criador do Violentina, que foi um precursor aqui no Brasil dessa nova leva de jogos indie e narrativos, né? Foi de 2011, se não me engano, 2011? 2011. 2011. E é massa demais, ele era daqui de BH, então fazia parte aqui da cena, ele faz parte da cena, porque hoje é online, ninguém está nem aí mais, mas faz parte aqui da cena de jogos aqui, né? E é, 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 ele fez esse e atualmente ele trabalha com jogos de tabuleiro, jogos de, não sei como é que fala quando não é tabuleiro, né? É jogos, né? É, eu tenho feito muito jogo abstrato, de estratégia, foi uma coisa culpa do RPG, assim, depois eu até explico melhor, mas hoje eu estou muito, assim, obcecado com o desenvolvimento de jogos abstratos, de estratégia. Jogos abstratos, é, eu sei, o Feira da Fruta, né? Adorei esse nome, Feira da Fruta, Saco de Ossos, né? Saco de Ossos, até um tanto aí. Publicado agora a gente tem dois, que é o Saco de Ossos e o Senda Zen pela Ludens Speech. Senda Zen, Senda Zen, esse eu fiquei curioso demais, a gente vai falar um pouquinho no final do podcast, porque a gente está aqui hoje com a pré-venda do Apocalipse World pela Secular Games, finalmente Apocalipse World, quanto tempo, leitura, pra fazer esse jogo, né? Nossa, mãe. Beleza. Fala aí pro pessoal, o que é o Apocalipse World? Cara, o Apocalipse World foi um dos jogos, assim, que explodiu minha cabeça lá no comecinho dessa década, né, que me fez pensar sobre poder fazer meus próprios jogos e tal, e entender como que estava sendo essa reflexão, porque eu fiquei uns 10 anos afastado, assim, de jogos de RPG, na primeira década aí de 2000. E aí foi ele e, eu acho que o Fiasco e alguns outros jogos, assim, dessa época que me fizeram despertar pra ideia de que os jogos de RPG, eles podem ser desenhados pra entregar uma experiência específica, né? Então, ele é um jogo, assim, que ele abriu essas portas, ele é meio roots, assim, né, o jeito dele, a pegada do livro, é quase que um zine, assim, a escrita dele, né? E, mas isso também é muito legal, né, porque ele te dá, assim, é, você não precisa de um livro, é muito legal você ter um livro super bonito, bem ilustrado e tal, mas você consegue entregar experiências muito significativas com o conteúdo ali que o livro te oferece, com o design do jogo mesmo. E ele te apresenta, ele te põe num cenário pós-apocalíptico, um pouco antes aí do hype do Mad Max, né? Mas ele não explica muito esse cenário, ele deixa, parte do processo conceitual dele, assim, é de que o grupo crie esse cenário em conjunto, à medida que você vai jogando. Tem os pontos de partida, né? É que nem eu falo, o pessoal fala assim, Tio Nitro, o PBTA, né, o Power by the Apocalypse, não tem cenário? Todo mundo faz o cenário, faz, opa, vamos parar um pouquinho aí. Tem um ponto de partida, todo o PBTA, todo, começa com um ponto de partida. O ponto de partida é um cenário, pode ser um gênero, né, um estilo, né? Um conceito, né? Um conceito e tal, mas você tem pontos de partida onde o pessoal constrói em cima, né? Então, assim, o ponto de partida, porque o ponto de partida, eu tava relendo pra preparar pra esse podcast, tava relendo o Apocalypse World, tava relendo, lendo na tradução maravilhosa do Tiago, como é que ele chama? Tiago Marinho. Tiago Marinho, conheço, pô. Tiago Marinho, doido demais, a tradução tá excelente, porque eu tenho o original, né, e tá muito, tá fiel pra caramba, e ao mesmo tempo tá brazuca, né, entendeu? Bateu Baby, Bateu Baby, foderosa, maravilhosa, eu falei com a minha esposa, ela adorou essa tradução, que ela é tradutora também, foderosa, Bateu Baby, tá demais, né? E achei massa pra caramba, tá muito massa. Então, eu tava lendo e o cenário, ele é muito forte, é muito forte, na minha cabeça tá assim, nossa, o cenário é só... Não, tem, tem cenário. É lógico que não dá-se o nome aos bois, né? Vamos dizer assim. Mas o cenário é bem estruturado, né? Ele tá espalhado ali nas fichas de personagens, nas regras, né? Exatamente. Eu, inclusive, eu no momento tô fazendo um PBTA, mas com cenário, cenário fixo, com uma linha alternativa na Terra, steampunk e tal. Então, tem coisas, tem uma bagagem, o jogo, né? Só que eu tô fazendo tipo o Blades in the Dark, que é essa bagagem, né? Que ele tem em DOSC Vol, tem todo o universo ali. Essa bagagem, ela é dada, o pessoal, o mestre, o jogador usa o que quiser, muda o que quiser, mas a partir de que o jogo começa, tudo é maleável. Eu até botei lá, tudo é alterável, maleável. Isso é só o ponto de partida, só pra ajudar. Então, é no PPP, quem for trabalhar, quem for fazer isso no PBTAs, né? Se você quiser colocar cenário, faça como o Vincent, coloca os playbooks, os manuais de classe ou manuais de personagem. Esses manuais, eles, é onde você coloca o cenário ali. Você coloca ou o cenário ou as sementes de cenário, né? Ou os pontos de partida, de cenário, pra ajudar na criação. Então, tem um cenário, só que é tudo genérico, assim, né? Tudo não tem nome e tal. Você tem uma tempestade psíquica, você tem uma catástrofe que aconteceu. Mas aí você adapta no jogo o que seja, né? O que você chamaria de um grupo básico de personagens de Apocalypse World? O pessoal me pergunta muito, mas tio Nito, como é que é Apocalypse World? É um grupo de aventureiros? Não é bem um grupo de aventureiros, né? O que você acha, Eduardo? Eu sei que você jogou pra caramba. Eu narrei umas quatro, cinco campanhas diferentes de a W. Sou muito fã. Então, assim, cada grupo cria um contexto diferente, um cenário diferente. E cada um é mais legal que o outro, assim. Esse processo criativo e coletivo. Uma coisa que eu acho legal desse lance dos playbooks, né? Dos manuais de personagem. É que, conceitualmente, é muito bonito. Porque o Vincent conseguiu fazer isso, né? Assim, materializar a ideia de que essas fichas de personagem São as ferramentas pelas quais os jogadores vão interagir com o mundo Criar esse universo, né? Então, ele mecaniza a forma como cada jogador vai ter liberdade Pra fazer essa construção. É isso que é legal, assim. E um grupo de personagens, não sei, no Apocalypse World Eu acho que ele vem de uma premissa muito básica, assim Mas muito potencial, muito explosiva Que é num contexto extremo, em que o mundo tá acabando E não existe mais recurso As pessoas, elas não se juntam Necessariamente com um grupo tradicional de fantasia medieval, né? Eles têm ali, por uma necessidade de sobrevivência Mesmo não se dando bem, assim Mesmo querendo coisas muito específicas e egoístas Um dos outros, mas é a forma que eles encontram ali Pra poder sobreviver E mesmo assim, os conflitos que surgem Dessas interações entre esses personagens São talvez uma das partes mais legais, assim Que é justamente o que a gente tem receio, né? Em algumas situações de jogo, assim De player versus player, né? Como é que chama? PVP? PVP Na verdade, ele é incentivado, de certa forma Ele cria mecanismos de amarrar esses personagens com dilemas E com conflitos entre si E triângulos Um que é uma coisa, que é a outra do outro E o outro é que tem, assim Então, você vai criando E aí, é quase que, na minha experiência, assim É quase que espontâneo A história que vai surgindo aí, assim Isso O Messi tem pouco dedos, assim Pouco dedos, é Pro pessoal ter uma noção O que é um jogo de Apocalipse ou outro Em termos de ficção? O que é em termos de ficção? Em termos de história? O que vai acontecer? Você tem um grupo de personagens Num cenário pós-apocalíptico, né? Então, você tem, por exemplo Um guerreiro das estradas Tipo o Mad Max Você tem um cara que é o cara que acumula coisa Que junta coisa Que tem um monte de coisa pra trocar em escampo Então, ele tem um refúgio dele Cheio da tralha Sabe mexer e fazer coisas novas Fazer coisas novas Um cara, o engenho, o gênio, né? O gênio, né? Você tem a Angel A Angel, né? Que é um personagem que mexe com as artes de cura É um médico É um cara que ele sobrevive com isso Ele costura o povo Ele tem os remédios Tem as morfinas Tem os esquemas O povo costura e passa pra ele Então, você tem o psíquico, né? O brain O brainer O psíquico É, psíquico O psíquico que é o cara que tem os poderes mentais O mutante que tem um poder mental Ele usa isso pra manipular todo mundo Você tem a maestrina, né? Que é o mega chefão, o master blaster A Tina Turner A Tina Turner seria No Mad Max 3 Além da cúpula do trovão Eu acredito que a Tina Turner Seria uma maestrina, né? Que ela Talvez a chefona A chefona Ela tem um Um assentamento maior, né? Ela tem um assentamento maior E tem uma gangue Ela tem a galera dela O pessoal pra proteger ela Ela comprou um espaço mais Mais amplo Específico, assim Um bar, um... Exatamente Então, pra quem não sabe nada Do Apocalipse do World Que diabo que é isso? Falei assim Olha, assista os três Mad Max Você vai ter uma ideia do que é O Mad Max 4 O Mad Max 4 dá Mas o problema com o Mad Max 4 É tanta porrada assim Que a gente não vê a sociedade, né? O Mad Max 3 Eu acho que é o mais no clima do Apocalipse World Que você tem a cidade E você tem o povo trocando escambo E você tem a chefona E o pessoal trocando água E você tem o Master Blaster Que é o cara Que é o cara da geringonça Que monta lá Você tem até um cara que Que... É... Acumula coisa Que é aquele cara do helicópterozinho Que aparece no final Ele e o filho dele Ele é o cara que é cheio de coisa É o Horder Horder Eu acho que esse playbook não tem no básico Porque eu adoro esse playbook O Horder A gente vai dar um jeito de lançar o Horder também É, o Horder é massa Ele é legal, ele é legal É legal Tem até o Mestre de Cerimônias lá Aquele cara que fala assim Ah... Ele poderia ser o artista, né? Poderia ser um desses... Sinner Ou... Então... Para o pessoal aí que não conhece Sim, para ter uma visão Assim, né? Esses filmes de pós-apocalíptico Tem vários desses... Desses clichês E desses tropos, né? Desses arquétipos de personagem Que você pode fazer Com o Apocalipse World, né? Então é um grupo de sobreviventes Que se junta Para sobreviver E... É... É... Eles criam Pode criar Eles podem criar uma espécie de tribo Uma espécie de sociedade Por exemplo Né? Eles podem embarcar numa... Ah, mas não tem exploração? Tem Pode ser que... Eles estão com problema de água Precisa achar água Aí juntam a galera Para caçar água Agora o legal do jogo É que não precisa ficar Todo mundo junto Cada um pode fazer a sua coisa A mecânica do jogo Ela... Ela... Permite isso, né? Uhum E o conflito E o conflito Esses personagens Que o pessoal fica Pé da vida Nossa O povo vai ficar bravo Um com o outro Não Porque as mecânicas São feitas Com... Com base em Permissão do jogador Nenhum jogador Vai fazer nada Que não queira no jogo Tá? Então vamos deixar isso bem claro Né? Isso é muito bonito O jogo tem... Tem... Ele tem essa intenção muito clara Ele deixa isso muito explícito Assim, ó Todo mundo aqui junto Tá trabalhando Inclusive o mestre de cerimônias Né? Pra construir uma história legal É uma conversa E aí as regras vão determinar Como se conversa E aí tem movimentos, né? Que ele fala assim Ó Você pergunta para o jogador O que o seu personagem Está pensando O que eu posso fazer Para que eu consiga isso Do seu personagem O que eu posso te dar Para conseguir isso Então assim Ele quebra mesmo Essa ideia da quarta parede Aí, né? Da suspensão de descrença Ali do... Da ideia de que Você sai do personagem mesmo Como jogador Mecanicamente você questiona Ou você interage Com outro personagem Ganha vantagens Nessa relação ali E... Para construir Essa história juntos Assim E aí, inclusive Ele... O Vincent Baker Ele incentiva Ele deixa bem claro Seja sincero E o mais claro possível Com os seus jogadores Na hora que eles te perguntam Alguma coisa sobre o universo Inclusive avise Na verdade Você sabe que está vindo O perigo está chegando Eles estão batendo na porta Mas o seu jogador ainda não sabe Exatamente O que você vai fazer Exato O que você vai fazer É o que você faz Aqui no Brasil Tem uma turma aí O pessoal do Lucas Que é chegado meu aqui Que eles têm um grupo Que eles montaram Depois de jogar Dungeon World E aí Agora eles jogam de tudo Mas o nome do grupo É o que você faz Por causa do Dungeon World O que você faz Que é a base do Apocalypse World Então Aí fica a dica Pessoal Pessoal que só conhece O Dungeon World Agora Com o Apocalypse World Vocês vão ver A origem De onde que veio As ideias Que floresceram No Dungeon World O Dungeon World Tem aquele objetivo De emular Um gênero Inclusive a Apocalypse Engine Que é o sistema Apocalypse Ele é top Em emular gênero Ele é perfeito Para emular gênero Esse é o ponto forte Do sistema Entendeu E ele consegue emular Um clima Um gênero Um estilo Um estilo de história Um tipo de história Você consegue ajeitar ele Para emular Inclusive Eu estou vendo Vários projetos Que vão sair esse ano Que a gente agora Está chegando Na segunda Na terceira geração De jogos PBTAs E agora Agora está aparecendo Muita coisa doida Demais Inclusive Tem agora Vai sair um jogo De cartéis mexicanos Para você jogar Um jogo estilo Breaking Bad Mas no México Então tudo é termos Assim El reforme Não sei o que E tal Os movimentos São todos Assim Bem Ou escobar Assim né E o mais legal Que é um mexicano É um americano E um mexicano Que estão desenvolvendo Então é um cara Lá do México Mesmo Que conhece A cultura Das drogas Para dar mais Autenticidade E tudo Então é sensacional Tem Spirit of 77 Que é baseado Nos filmes De exploitation Dos anos 70 Que é sensacional O Moço da Semana Que é maravilhoso Eu sou apaixonado Com o Moço da Semana Eu gosto muito também Do Monster Hearts Eu joguei algumas campanhas Mas três campanhas O Monster Hearts É o queridinho De todo mundo O Monster Hearts Eu não posso falar Que ele é o concurso Ele é considerado O melhor PBTA De todos os tempos É fantástico Mas eu adoro O Moço da Semana Por causa da acessibilidade dele Você pode mestrar Para qualquer Gente que nunca Jogou RPG Que rapidamente Pega na hora E fala assim Você já assistiu O Buffy Supernatural Não sei o que Já Então pronto Você já sabe jogar Já sabe jogar Já sabe tudo Que vai acontecer Arquivo X Já assistiu Já sabe Porque é o Engine Que emula gênero Então uma das coisas Que eu li hoje No Apocalypse World É engraçado Porque eu falei isso No outro podcast Sobre Apocalypse É Que Uma das coisas Quando a gente está mestrando Dungeon World Que às vezes causa atrito No começo Quando os jogadores Estão vindo De D&D Estão vindo de jogos Com foco mais gamista Que você perde Jogos que você perde Ganha Então A primeira coisa Que eu falo é o seguinte Antes de começar O Dungeon World Antes de começar Eu falo assim Olha Aqui é um jogo Que você não perde E nem ganha Não tem ganhar Em Dungeon World Não tem perder Não tem assim Vou matar 5 Globes Vou sobreviver àquela dungeon Não existe isso Porque a primeira coisa Que eu falo Você só morre Quando você quer Você vai escolher Na hora que você tiver Para morrer Você vai escolher O que vai acontecer Entendeu? Se você quiser morrer Você morre Se você não quiser morrer Não morre Se fizer sentido Para a história Do seu personagem Morrer E começar um novo E não sei o que E aí quem é o novo É o filho dele Que vai vingar Alguma coisa assim Tudo bem Mas se não Se você quiser continuar A história A gente vai continuar A história De alguma forma Sei lá Vai para o além E faz um pacto lá E volta E volta o espectro junto Porque aí é história No Apocalipse Aí eu falei assim Será que no Apocalipse Tem isso bem claro? Aí hoje eu estava lendo E eu vi isso bem claro O Victor O Victor O Vincent O Vincent Ele deixa bem claro Deixa bem claro Se a pessoa estiver morrendo Ou quando as condições De vida Ficarem insustentáveis Que é até um jeito estranho Quando fica insustentável Você oferece para o jogador Várias opções Então é diferente Quando a gente está jogando Gamista Quando você está jogando Um joguinho seu aí Eu não sei se os seus jogos São de perder e ganhar Mas quando você está jogando Um mata-mata Um rogue O jogo que você vai andando Assim Você quer ver até quando Até onde Seu personagem Limite Aí tudo bem Faz parte do contrato do jogo Ó Morreu, morreu Quando eu mestro Old School OSR DCT Old Dragon É porque O barato do jogo É esse Quando eu mestro Old Dragon Eu fiz assim Olha cara Fica preparado Porque pode ser Que você vai morrer Né E aí é o barato do jogo Porque dá aquele Aquele cagaço Assim Ai meu Deus do céu Ai será que eu dou conta Dessa luta Porque faz parte Do esquema do jogo Mas no Dungeon World No Apocalipse World É outro barato O barato é a história É o que vai acontecer Com esses personagens Onde que eles vão parar Minha personagem Vai chegar Até que ponto Ela vai se corromper Ou ela vai ficar Cada vez mais boazinha Ela vai Tipo Fazer uma Uma Battle Baby Uma Foderosa Que é uma guerreira Apocalíptica Ela vai abandonar As armas Olha que doido Uma história dessa Ela faz um arco Chega assim Ela chega à conclusão Que a violência Só causou desgraça Na vida dela Aí ela abandona as armas Aí ele faz outro Playbook Olha que doido E às vezes com meus personagens Ele mudou de playbook Ele muda de playbook O jogo tem uma coisa legal Dessa parte de construção De cenário Com os personagens Isso é uma coisa Que o Vincent Não parametrizou Em mecânicas Mas é a percepção Que eu tenho com o tempo O que a gente faz Nas primeiras sessões É gerar um monte de questões Igual você falou agora Para o seu personagem Para a história Será que esses personagens Vão sobreviver à enchente Será que meu personagem Vai desistir De procurar o filho perdido Você vai gerando questões E aí é literalmente O que ele fala no final Você joga para ver o que acontece E o começo A criação das histórias Do cenário É gerar questões Você gera um monte de questões Interrelacionadas E aí elas estão ali Potencialmente explosivas Uma interagindo com a outra E taca o pau Para ver o que acontece É bem isso Massa Vou mostrar aqui para o pessoal Aqui ó Vou compartilhar minha tela aqui Vou mostrar aqui Para o pessoal É esse A capa vai ser essa Esse é o americano Esse é o gringo O second edition A capa vai ser essa E o seu design É mais ou menos Esse esquema É a gente está usando O mesmo Inclusive a mesma base Do InDesign Para poder diagramar Adaptando um pouco Só o formato Assim Da dimensão Para encaixar ali Com o padrão Do Dungeon World Que a gente fez A gente acha Que o formato Do Dungeon World Bem bonitinho Então os dois Vão ficar Jogos irmãos Vai ser no A5 Ele é um pouquinho maior Que o A5 Ele é 22 por 15 O Miogo 22 por 15 Ah ok Então joia Então gente Está vendo mais ou menos Isso aqui Para quem Já fez Já comprou A pré-venda O pessoal Da Secular Passa O texto Já o texto Já pode começar a julgar O texto Sem formatação Para o pessoal Ler e caçar Piolho Achou um erro De português Achou um erro De sintaxe Achou um typo Que é um erro De digitação Avisa para o pessoal Manda mensagem Tá Então aqui Já está Para o pessoal Que fez A pré-venda Aí eu vou mostrar Aqui os manuais Esse aqui São os manuais Brasileiros Né Isso Isso E é o seguinte Gente Tem gente Me perguntando Assim Ah mas O nome das classes É em feminino É só mulher Que os personagens Não são só mulher Não É porque no original Eu até chequei no original No original ele usa termos femininos Ao invés de termos masculinos Genéricos Nas regras Né Ele usa né She Ele fala she Pra É Isso que eu me lembro Então É isso É justamente Pra quebrar É pra Pra gente Avançar Eu acredito Né Não sei Eu tô sacando aqui Né Sim Mas é pra quebrar Esse clichê De usar sempre termos masculinos Né RPG e tal Usa feminino Mas o seu personagem Pode ser Masculino Feminino Ambíguo Neutro E whatever E o que mais for Né O jogo incentiva Isso Ali naquelas escolhas iniciais Dos personagens Pode ser ambíguo Oculto Né Você tem várias opções Justamente Até porque O cenário pós-apocalíptico Ele traz um pouco disso Pra gente encarar de frente Assim Nessas questões de gênero Elas Elas São É Mais Abertas Do que a gente Tá acostumado A A discutir É Ele traz isso pro jogo De forma consciente E é um termo que trata De transumanismo Que né Que é o que O que vem depois Da humanidade Também Né Então Um jogo Que trata de transumanismo Que ainda vai ficar preso Aos padrões Do humanismo Pelo amor de Deus Né Aqui a gente tem cara Que entra na mente De dez pessoas Não existe isso aqui É um transumano Então O A sexualidade O gênero É tudo louco É tudo Pra frentex É tudo diferente Né Então Achei sensacional Adorei Quando eu Quando eu vi assim A Faderosa já é Em inglês Já é Battle Baby Já é É um nome assim Feminino Mas não Mas o Battle Baby Pode ser masculino também Pode ser um cara É o Mad Max Entendeu Eu adorei Battle Baby Porque me lembra muito A Aquela Como é que chama Aquela loura No cenário pós-apocalíptico Ah Ai meu Deus Teve um filme Até com a Pamela Anderson É Ai meu Deus Como é que chama Era uma mercenária Pós-apocalíptica Louraça Que é uma cópia Que é uma cópia da Barbarella Uma referência Uma cópia da Barbarella É Você lembra disso? Acho que eu lembro sim É uma referência à Barbarella Né Assim inspirada Nesse estilo É Alguma coisa é ela Também Eu acho Barbie 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 Ah Whatever Ah Alguma coisa é ela Mas a Faderosa Pra quem conhece Quadrinhos assim Pelo menos O problema é que é A coisa mais velha Mas quem conhece A Faderosa É tipo a Tank Girl A Tank Girl Seria uma Faderosa Totalmente Mas se você quiser Fazer um Mad Max Do Mad Maxzão Fazer uma Furiosa Né Eu acredito Que é a Faderosa 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 Por isso que tem essa referência Furiosa Faderosa Battle Baby É muito tenso Pra traduzir Né A gente tá há alguns anos Fritando o cabeção Com esse termo Battle Baby Battle Baby É Battle Baby É difícil Eu teria desistido E botar Battle Baby Mesmo E dane-se Na hora Mas adorei O Faderosa O Cycle Que é o Brainer O cérebro Cycle Que é o cara Que é o Tem uma coisa No cenário Que é uma Acho que a coisa Principal do cenário Pra até Introduzir o Brainer O Cycle É que O psico É que Um detalhe Específico De Apocalypse World É que O mundo acabou E não se sabe Se foi causa Do apocalipse Ou o apocalipse Que causou Mas aconteceu O que eles chamam De tempestade mental Psíquica Que assola o mundo Então a ideia É que tem Uma tempestade No mundo Que as pessoas Acessam Todos os personagens Podem Quando eles desejarem Abrir a mente Pra tempestade psíquica Só que o Brainer Ele tá surfando Ali nessa tempestade Ele tem um pouco Mais de interação Direta com isso 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 é tão legal Do cenário Porque a tempestade psíquica Ela Ela ao mesmo tempo Ela é descrita Mas ao mesmo tempo Ela é bastante misteriosa Então a gente nunca sabe O que que é Pra poder você São as lacunas Eu tô sofrendo Com isso Lá no meu joguinho Acho que já posso falar O nome Que chama Steam Runners Tá doido Mas o nome é inglês Porque tem um motivo Dentro do cenário É um steampunk Pós-colonialista É um mundo Do século XIX Onde o Brasil A África E a Índia São superpotências Porque eu tô careca Daquele steampunk Que a gente vê De novo Toda aquela porcaria Da era vitoriana Entendeu? De novo Então eu resolvi fazer Um de cabeça pra baixo Uma inversão É isso que eu falo É uma inversão Muito boa E transumano Tem um monte de raça Um monte de Amazona Mas Aí Uma coisa Que eu fiquei pensando O tempo todo É deixar lacuna Então Tem a descrição do cenário Que é imensa Mas Sempre depois de cada coisa Eu boto um monte de pergunta O que será que é isso? O que não sei o que É que é justamente Pra deixar o mestre Abrir a cabeça E pra abrir a cabeça Dos jogadores Que lerem o cenário também Então essas lacunas São muito importantes O pessoal aí Que tá fazendo Cenário pra jogos Mais assim Nesse esquema Da Apocalipse World Do narrativo Deixa lacuna Pra todo lado Deixa lacuna Deixa coisa vaga Explica uma parte E depois deixa o resto Sem explicar Sem explicação Bota coisa assim Mas ninguém sabe Por que que é assim Ou então Alguma coisa Porque Isso é ótimo Pro jogo Quanto mais lacuna Melhor Então essa tempestade Psíquica Nos jogos que você jogou Que você mestrou De Apocalipse World Vocês chegaram a descobrir A origem da Tempestade Psíquica Você lembra? A origem mesmo não Mas ela tinha caras diferentes Assim né E princípios fundamentais Diferentes E chegou-se a entender Um pouco melhor O que que tava acontecendo Mas nenhuma resposta Definitiva Tipo assim Ah o mundo Aconteceu isso E por isso a tempestade Abriu Não sei o que Ah sim Tipo teve coisa de O CERN Que é o Acelerador de partículas Conseguiu abrir Um mini buraco negro E aí Ele faz uma fenda Na superfície da terra Muda o clima todo Mas não chega a ser Tipo um buraco negro Massivo Como Ele tá ali E ele tá ali Acho que na Suécia Contido já Por um mecanismo De segurança Tecnológico Desde a época Mas o mundo Foi pro saco Então esse foi O apocalipse Que surgiu Julgando Surgiu julgando E outros que Nem a gente Nem investiga A galera nem Porque a narrativa Foi pro outro caminho A narrativa Foi pro outro caminho E isso aqui é legal Porque a narrativa Vai pro caminho Que os jogadores E o Messi Estão afim de ir Estão afim de ir Aqui a pistoleira A pistoleira É a mega especialista Em armas Em Ela É a mais agressiva Mais agressiva Exatamente Ela causa dano Como se fosse uma gangue Na verdade Exatamente Ela é tipo Rambo Ela é um exército De um homem só Mas por que? Não é porque ela tem Superpoderes Não gente É porque ela tem As manhas De arma Então É tipo um rambo Ele pega Ele tem a manha De usar uma metralhadora De helicóptero Ele tem a manha De botar bomba De estratégia E de estratégia também Exército de um homem só Porque ela tem Uns movimentos Atenção O podcast de hoje Não é para menores Porque Por exemplo Ela tem o movimento Que se foda essa merda Adoro Tem isso É um cenário Mais adulto Entendeu? A linguagem É pauleira Já aviso aí Para o pessoal Que tem sensibilidades Então tem a chefona Que é a A Tina Turner No Ed Max 3 Pessoal que nunca ouviu Falar desse filme Assiste lá Vai ver a chefona Pronto Você vai sacar O personagem Vai poder ser a Tina Turner Olha que legal Um jogo que deixa Você ser a Tina Turner O Immortan Joe Também É a referência Do último filme Ele é bem chefão O Immortan Joe É a chefona É a chefona Ele é mesmo Ele já é Depois de uma campanha Já né O final de campanha Então jóia Ah vamos falar um pouquinho Vamos aproveitar Que está aqui aberto Tem muita gente Que assusta Com o Apocalipse World Eu falo por Experiência própria Assusta Quando vê as fichas Fala assim Nossa senhora Eu jogo RPG Tem mais de 20 anos Tem 30 anos Que eu jogo RPG Não estou entendendo nada Tini Estou entendendo nada Isso aqui Então vamos dar uma olhadinha Aproveitar aqui o Eduardo Que é o nosso Mega especialista Então esses atributos aqui Que atributo que é esse Tio Ah você já é tio Tio Caetano Que atributo é esse Fio Rígido Quente Afiado Que diabo Que é isso O que que são os atributos Do Apocalipse World Os atributos Assim Essencialmente São aquele Mesmo conceito De atributo Que a gente tem Desde o D&D Mas ele vai pegar Ali os aspectos Com a qual Você pode interagir Nesse cenário E que são típicos Desse tipo de gênero De gênero Pós apocalíptico Então os personagens Eles tem momentos Que eles devem ser frios Que geralmente são Quando eles O bicho está pegando Eles tem que se manter Frios Numa situação tensa E eles são Uma ferramenta Pela qual Os movimentos básicos Que todos os jogadores Têm acesso Eles vão poder Interagir com a história Então por exemplo O frio É quando ele age Literalmente ele age Sob pressão Que é o movimento Ele age numa situação Estressante Ele está estressado Ele age Vai recebendo tiro Isso Aí o Rí Beleza Está tomando tiro Para cima e para baixo Ele tem que atravessar Uma área Assim E aí ele rola A frieza dele Se ele consegue Atravessar numa boa Ou se ele vai ficar estressado Vai paralisar de medo Alguma coisa assim Isso E enfim A gente passa O Rígido É justamente a questão De ser resistente Também As condições duras Desse mundo Que quando ele está Em conflito mesmo Direto Físico A ponto de causar dano Agressividade também Se ele é durão Se ele é agressivo Se ele consegue Se ele não 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 retroage Em situações De violência Por exemplo É o contrário Um personagem Que tem o Rígido Muito alto Ele é um cara Que quando tem Situação de violência Ele se vira Ele gosta Inclusive Inclusive Ele se dá bem Ele está acostumado Com isso Está acostumado com isso O Kent O Kent Ele vai lidar Com a questão Da relação Com os outros personagens Os NPCs Ou os próprios Personagens de jogador E o movimento Que ele usa Básico É de seduzir Ou manipular alguém Que é Um dos movimentos Mais legais Porque Tanto por Se você é o jogador Que está usando Que está disparando Ou seduzir Ou manipular alguém Você está querendo Alguma coisa Desse personagem E aí É um mecanismo Que você tem Para poder perguntar Para o jogador Daquele personagem Ou para o próprio mestre Qual é a melhor forma Como você consegue Aquilo que você quer Obter desse personagem Isso Beleza Então é o Kent É o calor humano É o Kent É o calor humano É o Kent É o carismático É aquela pessoa Que tem as manhas sociais O afiado O afiado Valida justamente Com a questão Mais de desperteza Assim Ou de Manha É a É a mente afiada A percepção afiada Então ele vai Lidar com a questão De sacar o cenário Sacar as pessoas Não numa situação De interação social Necessariamente E Ele pode estar Num ambiente Que ele está achando Que as coisas estão Um pouco estranhas É a oportunidade Que ele tem De perguntar para o mestre Como jogador O que tem de importante Nessa cena Que eu devia estar Prestando atenção O que é a melhor Rota de fuga Se eu precisar fugir Nesse sentido Estratégia Tudo Descobrir coisa Construir coisa Fazer coisa Como é que eu Conserto esse tanque Antigo Que eu quero usar ele E tal É o cara Da esperteza Da afiada E tudo E o esquisito O esquisito Vai lidar com É o quanto esquisito O cara é Também Porque provavelmente Quanto mais esquisito Mais ele vai Conseguir lidar Com a tempestade psíquica Além do humano Do que a gente chama De a palavra Mais horrenda Do universo Normal Bem entre aspas Quanto mais bizarrão Ele vai ficando Ele vai perdendo Aquela humanidade Assim Quanto mais esquisito Que é o contato Que é o contato Com o esquisito Com o estranho Com o sobrenatural O paranormal Com o psíquico Com essa tempestade psíquica E tudo Interessante Vou aproveitar Hoje Porque eu não sei Quando que eu vou Conversar de novo Com o Eduardo Caetano Então me desculpem Os ouvintes Mais iniciantes Mas nós vamos Entrar aqui Em Advanced Fuckery Porque é Uma oportunidade Muito boa Para falar de Teoria de jogos E de apocalipse Eu penso Os atributos Inclusive No meu joguinho Eu estou mudando Eu estou usando o termo Eu gosto mais do termo Do Dungeon World Que é habilidades Habilidades Porque Atributo Me leva demais Para o D&D E para o D&D Para o formato Tanto os focos Mais gamistas Quanto os focos Mais simulacionistas Onde a ficha A ficha Tem números Que Que tem uma certa Analogia Com a descrição Do personagem Tenta simular Níveis De atributos De coisas Que o personagem Tem Só que O Apocalipse World Na minha cabeça O Engine Ele é focado Na ação Por isso que se chama Movimento Inclusive Ele é focado Na ação Então eu acredito Que as habilidades Os atributos Eles são Uma Uma medida De performance De habilidades Exatamente Porque A característica Individual De cada personagem Vai estar Nos movimentos Vai estar Na concepção Do personagem A característica Individual Ela é ficcional Ela é ficcional As habilidades As habilidades É Os atributos Eles lidam Com uma série De ações Uma série De movimentos E o quão bom Ele é Nesses movimentos Então Por exemplo No Dungeon World A força Do personagem Do Dungeon World Não é a força Física Está lá escrito Que representa A força física Mas na verdade Representa A performance Desse personagem Em ações Que envolvem Força física Que envolvem Bater Que envolvem Não sei o que Entendeu Eu acho Que é por aí Então Cada negocinho Desse É como se fosse Uma nota Da performance Em um monte De atividade Não é um atributo Só Então por exemplo O Kent aqui É a nota Não é o carisma Não é o carisma Como no D&D É a nota Da performance Desse personagem Em tudo Que é coisa social Então se a gente Fosse traduzir isso aqui Para World of Darkness Storyteller Que todo mundo Pessoal velho Saca O sistema inteiro Então você tem Por exemplo O frio Que agia sob pressão O rígido Seria os atributos Rígidos dele O seduzir o social O sacar Uma situação intelectual O abrir A sua mente Eu acho que cairia Do jeito Que está escrito aqui No intelectual Mas não assim Mas não do jeito Do storyteller Porque aqui É uma nota De performance Numa série De coisas É esse que é O grande sacada Do Vincent É mais genérico É mais genérico Você pode usar As mesmas coisas Para Trocentos milhões De tipos de personagens Sem se preocupar Se esse personagem É mais forte Que o outro Você não está interessado Em quem levanta 100 quilos E quem levanta 150 E quem levanta 200 quilos Não Você está interessado Se esse personagem Ele é bom na porrada Ele é bom na porrada Ele é violento Ele é agressivo Não interessa Se ele é Raquítico Interessa Na hora de resolver Porque nos filmes É assim Você vê Nossa Toda hora em filme Você vê esse caso Aparece um sujeito gigantesco Cheio de músculo E um cara ranzinza Pititinho Só que esse cara É um pitbull Então quando ele vai brigar Ele pega um lápis Enfia no olho do cara E mata o gigante De musculação No Apocalipse World O gigantão Seria um rígido Com menos dois Enorme Mas menos dois Ele é horrível Na hora da violência E o cara lá Pode ser Ter 50 quilos Mais De rígido Ele deve ter mais três Entendeu? Porque é o cão Chupando manga É bem isso Eu acho que Eu vejo que o design Do Apocalipse Ele tem talvez Parte da consequência De ele ser tão usado Como ferramenta Para criar outros jogos Para se explorar Eu vejo que ele tem Uma certa maturidade Na compreensão Da linguagem Do design Dos jogos Nele mesmo A gente começa Para reforçar a ficção Para reforçar a ficção É Dentro do que é A experiência De jogar um jogo narrativo Jogar um jogo de RPG Os primeiros jogos Mas ele tem muito Essa questão de querer Ser uma metáfora De transcrever Uma experiência Muito direta Simular 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 Ponto para ponto E aqui ele entende Mais ou menos Já com experiência De 30 anos Na época De RPG Nas costas De sacar O que é realmente A experiência De jogar RPG E qual é a linguagem De design Que potencializa isso Então é É um exemplo Muito clássico Muito palpável Dessa Ele é literado Letrado Nessa linguagem Exatamente Ele entende Essa linguagem Ele entende Ele entende O que eu acho legal Gente a gente A gente está falando Isso porque Apocalypse World É meio que Um divisor de águas Apocalypse World É como se fosse Os Beatles Do RPG Independente Falando sério É tipo assim É o Nirvana Do RPG Independente Entendeu O Nirvana Chegou e Explodiu E toda aquela Cena de rock Alternativo Dos anos 80 Virou mainstream Então Apocalypse World Fez a mesma coisa Com tudo que foi feito Antes do Apocalypse World O mundo de jogo É Burning Wheel É Nossa É muito jogo Dogs in the Vineyard O Sorcerer Do Ron Edwards É Que são jogos Sensacionais Tá gente Depois se quiser Manda Eu vou botar uma lista Aqui de jogos Que eu acho Que quem estiver interessado Deve tentar Achar Conhecer Mas Esse jogo é divisor de águas Por quê? O que acontece Que o Vincent Pegou um monte de coisa Um monte de coisa E Que a gente Conversava Em teoria E ele Falou Ó Então eu vou mostrar Como é que faz E aí pá Aí depois que ele mostrou Parece que fica lógico Mas antes dele mostrar É difícil Porque era tudo Muito misturado Depois que ele mostrou Como é que faz Assim olha Vamos fazer um jogo Com foco em história Com foco em personagem E foco em história Isso que é o nosso Isso que eu quero Que é o que eu curto Então vamos fazer Com foco em história Massa Depois que ele fez isso Cara É engraçado Que eu vejo A influência Do Apocalipse World Em tudo quanto é RPG Por exemplo Não sei se você conhece O Décima Terceira Era Décima Terceira Era Conheço um pouco Só é Isso O Décima Terceira Era É um jogo de fantasia medieval Pancadaria Inspiração Old School e tal Mas Ele é feito Ele tem uma coerência Impressionante Eu recomendo O pessoal ler e estudar Porque ele sabe Pra que que ele tá aí Então ele é gamista mesmo Então o objetivo dele é isso Você joga pra ganhar Entendeu? Pro seu personagem Matar o maior número possível De monstro E subir de nível E não sei o que Então todas as regras Têm essa coerência E favorecem Esse tipo de De jogo De experiência de jogo Experiência na mesa Exato Exato A outra coisa que me impressiona No Apocalipse World E que a gente vê isso Se reproduzindo E por exemplo No Monster Hearts No Monstro da Semana Eu vejo isso No The Sprawl Que é um cyberpunk BBTA Sensacional Recomendo É O Vincent também Sem querer Ele ensinou Como é que você escreve Um RPG Como é que você escreve Um manual Porque É No Dungeon World O Dungeon World Até Subiu de nível Em relação Ao Apocalipse World Mas é o tipo De jogo De Livro de RPG Onde você lê Do início ao fim E você sabe O que é pra fazer Porque antigamente Não era assim E eu sou de 86 Eu comecei a jogar Em 84 Em 84 A gente lia o jogo Principalmente quando Não tinha nada Você não podia nem ver Quem jogava E você tinha que ficar Pensando Como é que vai acontecer Como é que você faz isso Real na mesa Como é que você faz isso E principalmente Do lado mestre Como é que O que eu tenho que fazer E o Apocalipse World Não Cara Ele te dá Tudo Mastigadinho Tá ali Faça isso na mesa Faça isso na mesa Como você Que é a coisa mais difícil Como você Improvisa Ou seja Como você estrutura A conversa Entre jogadores e mestres Então isso Cara É divisor de águas É antes Que ele leva os princípios Uma agenda para o mestre E os princípios Pela qual ele deve Qual ele deve agir O que ele deve fazer Não que isso Isso Não que isso não tinha em outros Isso já tem no Barney Will Já tem Mas do jeito que ficou Assim Sintetizado Mastigado Vamos dizer assim Eu não me lembro De ter visto Entendeu Ele transforma em regras Exato Em protocolos Uma regra de etiqueta Regra de etiqueta Exatamente Então o pessoal Se preocupa Mas o Apocalipse World É um jogo Que os jogadores Jogam contra Um contra o outro Eu já tive isso Na minha mesa E causou muito problema Não porque A conversa Estruturada Ela A conversa Não é solta Não é assim Ah Como acontecia Em muitos jogos Meus de Cyberpunk Eu vou matar esse cara Vou matar o outro O outro personagem E aí O que acontece Numa situação dessa No Apocalipse Pode entrar Pode chegar A conflito físico Mas as mecânicas Elas não vão levar Diretamente necessariamente Para uma morte Tipo assim Vou perder meu personagem Se eu brigar com outro Ele vai avançar a história Ele vai complexificar Ele vai jogar a história Tipo um liquidificador Explodir Isso E sempre Sempre Antes de ter Um embate Entre dois personagens Seja de qual Seja com violência Seja com social Não sei o que Antes Conversa-se Os dois E aí Todo mundo Entra Antes de fazer o rolamento De dado Para ver o que vai acontecer Né Todo mundo sabe As consequências Então todo mundo Entra de acordo Se um personagem Para dizer Ah não Isso aí não Tudo bem A gente muda Muda Mas quando tem uma disputa Antes da disputa Negocia-se O que que pode acontecer As coisas que podem acontecer Inclusive tem dicas Quando Quando as vezes Tem uma disputa Entre dois personagens E o resultado Vai ser o mestre Que decide Né As vezes tem essas situações Tem também As dicas Para o mestre Tem também As indicações Para o mestre O que que o mestre faz Numa hora dessa Né Porque é um Cenário muito brutal Então esse é o tipo De cenário Que é diferente De outros RPGs Ao invés do mestre Ter aquilo na cabeça Eu tenho que fazer A vida deles Ficar pior Ele não precisa Fazer isso Porque o cenário Já é horrível Então Ele tem apenas Que criar as consequências Ele Você não precisa Você não precisa Apertar No Dungeon World Você não precisa Sacou Tacar os lutantes Não precisa Isso vai acontecer Como consequência Das ações Dos jogadores E como consequência Dos testes Né Explica pra gente Caetano Como é que é que a gente Faz os testes No Dungeon World No Apocalypse World Como é que é os testes Mecricamente ele fez Uma coisa muito simples Assim o mais simples possível Né Se for parar pra pensar Ele pega 2,16 Né Errou um jabá Indireto E você vai somar Um desses atributos E normalmente ele divide Em 3 possibilidades De resultado Você tirar acima de 10 É um resultado muito bom Muito positivo Geralmente vai acontecer Aquilo que você deseja Que aconteça na história Com o seu personagem E tal E alguma coisa a mais Se for de 7 a 9 Que é o O miolo ali A cereja do bolo Né A parte mais Mais Legal Suculenta do jogo É E na curva De possibilidades do dado Inclusive É o que mais acontece É o que mais acontece Vai ser uma barganha Você consegue fazer Um pouco daquilo Que você está querendo Mais uma Você vai ter que lidar Com uma consequência Tem um custo Né Tem um custo Tem um custo E ele não determina É Diretamente O jogador é que escolhe Mesmo depois de rolar Qual que é Qual que é A consequência Geralmente Você tem Uma arvorezinha pequena De possibilidades De escolha E se tirar 6 ou mais Aí o mestre Ele tem assim Liberdade 6 ou menos 6 ou menos Ele tem liberdade Aí o controle narrativo Vai pro mestre E ele escreve Da pior maneira possível Porque o mestre Nesse jogo Ele inclusive Não rola dados O jogador escolhe A hora de rolar os dados Escolhe assim Ele É uma outra coisa Importante do Apocalypse World É que Ele tem um gatilho Os movimentos São engatilhados Pela ficção Então você está descrevendo O que o teu personagem Está fazendo O mestre Ele tem que estar ali Atento Porque às vezes Você está descrevendo Que você está fazendo Uma coisa Que dispara Um movimento Na hora E aí você fala assim Então quer dizer Que você está tentando Seduzir ou manipular Essa pessoa E aí a pessoa Ah não É sim, sim Aí você vai E rola o dado E aí você já sabe Quais são as consequências O que você está apostando Nessa rolagem de dados Isso De novo Para quem nunca viu Não conhece Movimentos É a mesma coisa Que a ação Mas são ações especiais Ações que ocorrem Em contextos especiais Em contextos no qual A história que você está contando Há necessidade Tem um impasse ali Há necessidade De a gente ver O que vai acontecer Ou seja Ou seja É uma ação Feita num contexto Especial Que É A consequência Dessa ação Pode mudar A história Que está sendo contada Então os movimentos A gente chama de movimento Justamente para Para diferenciar Da ação normal Tipo assim Ah eu vou ali Ah mestre Eu estou lá No acampamento Apocalíptico Eu vou beber água Não tem que rolar nada Não O cara foi lá Bebeu água Voltou Ele fez uma ação Por isso que a gente chama de ação Por isso que O outro nome movimento É quando Aparece a regra Se ele chegar e falar assim Ah chegou o chefão Da outra gang Pois é Eu vou lá Na cara dele Dá um tapa na cara dele Espera um pouquinho Um negócio desse Vai dar um monte De consequência Consequência Né Isso aí É partir para cima Eu acho que é É partir para cima Exatamente Isso aí é partir para cima Isso aí é um combate Pode até iniciar um combate Inclusive Né Então aí A gente vai ter que Que Aí O que eu faço Quando eu mestre É assim Ok Você O que você quer fazer O que você está tentando fazer Ah eu quero Ir lá E bater No tapa Na cara do cara Beleza Você quer isso Então vamos ver O que vai acontecer Né Aí a gente rola E aí A gente vê Tirou 10 ou mais Não Inclusive nesse caso Não é só bater na cara do cara Eu quero bater na cara do cara Para intimidar Para ele ir embora Né Isso eu Eu perguntaria Mas você quer bater na cara do cara Para que? O que você quer? Você bate com uma intenção Né Exatamente Quando você está Uma violência Exatamente A gente que é mestre Você tem que saber A consequência Que o jogador Quer com aquela ação Né Porque o movimento É uma ação com consequência E aí o jogador Tem que explicar O que ele quer Qual é a consequência Que ele quer com aquela ação Aí é o movimento Então aí se ele fala Ah vou bater lá Para o cara ficar com medo E ir embora Beleza Aí agora eu já tenho Com o que mexer Na hora de rolar os dados Eu já sei que se ele tirar Um 10 ou mais Isso vai acontecer Você bateu na cara O cara olhou para você Você tem 1,50m Ele tem 2m Mas ele ficou morrendo de medo Ele ficou com medo Ele achou que você é um Psicopata E ele vai embora Mas se você tirar Entre 7 e 9 Né Aí é um sucesso parcial Aí provavelmente Vai ter opções Ou então eu vou oferecer Opções para o cara Olha Você bateu na cara do cara Ele achou esquisito assim Ele achou esquisito Mas o segundo cara dele Tirou uma arma E apontou na sua cabeça Então essa é uma opção Ele achou esquisito E te bateu de volta E você vai tomar Um ferimento de dano Porque ele é enorme Né Então aí você oferece a opção O cara escolhe Porque o consentimento do jogador É o principal E aí beleza Agora se ele tirar 6 ou menos Aí é comigo Aí é comigo Aí é o mestre Que decide o que ele faz Ele pode Eu poderia por exemplo Ele bate na cara E o cara dá uma gargalhada Fala assim Massa Esse aí é da nossa gangue Não quer nem saber Bota a correia nele Que ele agora é da nossa gangue Ele é nosso Né Ele é nosso É Porque eu gosto de falar isso É porque Não significa que sempre O NPC vai matar o outro Entendeu Vai revidar É Inclusive Quanto menos Ferimento Quanto mais ideias De narrativa Você tiver Melhor fica o jogo Porque é mais história Mais Entendeu Sei lá É mais Interessante Né E o dano Ele já está Dentro do movimento Né Então assim Você vai apostando Inclusive A possibilidade De se machucar Nessa Você sabe Que você pode Se machucar Então A gente já incorpora Isso no movimento Você não rola o dado Para saber quanto de dano No caso do apocalipse Específico Exatamente Você sabe Que você está Se expondo Ao perigo Você está Para conseguir Expulsar o cara Né O que é esse HS? Esse HS Pessoal pergunta muito O que é esse HS? Né Toda ficha Tem um Tem um HS Cadê o HS dessa aqui? Eu acho que está Não, está aqui Está aqui, né? Está aqui Ah, ok Aí anota aqui, né? Eu acho que sim Acho que nas anotações Talvez, né? É, essa ficha está assim É Eu lembro da outra Tinha o Quadradinho É, tinha o quadradinho Mas aqui deve ser Deve ser aqui Nas anotações Acho que está em cima De avanço ali Não está não? Avanço Deixa eu ver Mais um pouco Em cima do Isso Aí não está HS? Em cima No esquerdo Na esquerda Ah, está aqui Está aqui Ajudar, interferir Encerrar a sessão E avanços Perfeito Exatamente Então o que é esse HS? O pessoal pergunta muito também O que é esse HS? Ele é um atributo Assim como os outros O frio, o rígido O esquisito Só que ele lida Com a relação direta Entre os personagens Dos jogadores Então você vai ter Um HS Que é história A história que você tem Com os outros personagens Jogadores É o quão Você vai listar O nome de cada personagem Que está na mesa Que joga Os jogadores que jogam Com você Dos personagens deles E você vai ter Um valor ali Que vai variar De menos 3 Ou menos 2 Menos 2 É mais 3 Isso Menos 2 É mais 3 É mais 3 Aí quando é mais 4 Você zera Você volta para mais 1 Você ganha XP E aí você volta para 0 Para 0 ou mais 1? Acho que não Mais 1 Acho que para 0 Não, 0 não Porque 0 você é neutro Mais 1 Porque você conhece a pessoa É E se for menos 2 Acho que você volta para menos 1 Não é? Um negócio assim É Menos 2 Eu acho que não tem negativo Não tem negativo no HS? Tem, tem negativo Porque o HS Na verdade Ele significa assim Em resumo Eu não lembro Que você saca aquele personagem Não o quão bom é a relação de vocês É mais assim O tanto que eu saco Então você pode ter um HS Mais 3 com o personagem E ele tem um menos 2 com você Então você saca muito dele Você sabe qual que é a dele Você está ligado Mas ele não sabe nada do C Não sabe nada do C E não necessariamente você gosta dele Você pode odiar o cara Mas você tem um HS Mas você tem uma relação com ele Em que você saca muito ele E esse valor ele avança Ao longo do jogo Existem alguns movimentos Ou situações no jogo Em que você é instruído A aumentar esse valor Com aquele personagem específico Inclusive a gente tem que falar Do elefante da sala The elephant in the room Sex O Apocalipse World Ele é polêmico Porque ele tem sex moves Ele tem movimentos Ele tem regras para sexo Entre os personagens Então de cara Eu já vou dar o disclaimer O aviso do Vincent Baker Eu já cheguei Eu não cheguei a perguntar para ele Mas já perguntar para ele E tem no manual também Cara O Vincent Baker É que nem eu Ele também Se sente totalmente inconfortável Num jogo de Apocalipse World Ninguém vai narrar Assim Descrever Do jeito das regras Ok Do jeito que as regras estão É lógico Cada um faz o que quiser E eu não estou nem aí E se vira E eu já Eu sou mestre de cult Mais de 10 anos de cult Então já aconteceu de tudo Na minha mesa Cult Old School Tudo mesmo Cult Old School Exatamente Tudo mesmo Então I don't care Entendeu Mas Isso às vezes Assusta Tem gente que não joga Apocalipse World Só por causa desse negócio Então eu acho legal Falar sobre isso Não entende direito Exatamente O sexo é o seguinte Porque É um grupo A ideia Primeira ideia do Vincent Foi colocar O tema Num RPG Porque normalmente Nos RPGs Tirando RPGs Mais indie Mais obscuros Nos RPGs Mais assim Mainstream Vamos dizer assim Não se fala Desse assunto Vamos dizer assim Não se fala E não tem regra Não tem nada Sobre esse assunto E aqui tem Mas Cara É que nem Você fala assim Negociei com fulano de tal Fui sexo com fulano de tal É nesse nível Tá É É simplesmente Porque é um grupo De sobreviventes Apocalipse Eles vivem juntos Numa comunidade Que tá sobrevivendo E Cara Não tem mais ninguém É isso aí Conversa vai Conversa vem Fala tensão Rola Rola tensão Rola não sei o que E é um lugar Rola os climas É muito escarso É muito Árido É muito escarso Árido Ele faz uma diferença Ele tem um peso De contraste Tem uma pessoa Que eu consigo ter contato Normalmente o contato Ele é físico Brutal De violência E isso cria Um contraste De intensidade Muito grande Então a primeira coisa Primeira coisa As regras Tem regras Tem as regras Você pode usar Com NPCs E tem Com os Com os Personagens da galera Mas é simplesmente É uma relação É uma relação Entre dois personagens Essa relação É consentida 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 Falar três vezes Tá Descrito Ninguém Que tá julgando Isso Consentida Não tem Rape Eu não falo nem em português Não tem rape No jogo Tá Quer dizer Não tem rape Assim Nas regras Não tem Não é a ideia É mecânica Não A mecânica É uma mecânica social É uma mecânica Dos personagens Se conhecerem mais Relacionamentos Relacionamento Então você introduz É totalmente opcional Você pode Riscar Inclusive Tá no manual Se você não quiser Usar isso Pode riscar Nos meus jogos De Apocalipse World Eu sou Eu tenho mais Esse cuidado Assim Se os jogadores Eu converso antes Se eles Não estão confortáveis Eu deixo esse movimento Eu crio os NPCs Entendeu E aí eu uso o HS Com NPCs Porque eu não estou nem aí Com os meus NPCs Então aí eles podem usar Esse movimento Com NPCs E aí eles criam contatos E relações E aliados E tudo E aí tudo bem Então existe essa opção Eu já mestrei assim Fica show Fica tranquilo Tem todos os esquemas Sem você precisar envolver Diretamente Mas é algo simples Gente É simplesmente Ah e tal E aí a gente Foi lá e E Dormimos junto Por exemplo É só isso Na ficção Quando você está julgando Na conversa É só um negócio Não tudo bem Eu e o fulano Nós fomos dormir juntos Essa noite Massa No dia seguinte Ó E tal E aí Você recebe o bônus E tudo E vê o que acontece Na ficção Né ó Agora que eu dormi com você Você vai me ajudar A achar a água Perdida Lá Sei lá Achar o segredo Da tempestade Você vai junto comigo Enfrentar Aquela gangue De motoqueiro Lá Né Nós agora Tamo mais junto Aí o outro fala assim É não tem jeito Né E tal E aí rola na ficção Essa é a minha visão Qual que é a sua visão O que eu vejo Eu vejo que existe Uma clareza muito Grande assim Do Vincent Em entender E inclusive da McGay Que é a esposa dele Ela inclusive Acho que é educadora sexual É co-criadora inclusive A gente fala muito Do Vincent Grande patriarcal Terrível Mas ela é co-criadora E assina Junto Apocalypse World Apocalypse World É dos dois Tá Se eu não me engano Ela é Maggie Baker Maggie Baker Ela trabalha Como educadora sexual E tal Então assim Ela tem essa preocupação Inclusive os dois Muito preocupados Com essas questões De Enfim De questão Da polêmica Que existe E é consciente Isso no design Então assim Todas as mídias Que a gente consome Tirando RPG Cinema Novela da Globo Das sexes E literatura Todos os personagens Eles se relacionam E o sexo é E o sexo é uma parte Principal Malhação Malhação É malhação Na primeira episódio Inclusive É Isso lá nos anos 90 Mas o que acontece Ele é uma ferramenta Narrativa O sexo usado Nesses contextos Dessas ficções E por que não ter E isso ser uma coisa Que avança a história De uma forma significativa Então ele mecaniza isso E fala assim Cada personagem diferente Cada playbook Cada manual Ele tem uma forma Diferente de reagir Ou uma consequência Diferente para a história Quando eles Eles têm Esse tipo de relação Que é um Um tipo de relação Mais íntima Afeta um ao outro O personagem Afetado de forma diferente E ele mecaniza isso Então é Não é uma questão De descrição De explícita Não é uma questão Pornográfica Muito pelo contrário É de entender Que o sexo É naturalmente Uma ferramenta De avanço narrativo E ele mecaniza isso Um detalhe só Que é só com o HS E ele chama de sex move Que é simplesmente Quando dois personagens Se relacionam sexualmente Existe uma consequência Diferente para cada tipo De personagem Cada personagem Tem uma consequência Em seguida Do que pode acontecer Com ele Mas é algo simples O brainer O psico Quando ele tem relação Com alguém Ele faz um deep brain scan Que é uma leitura Um scan Profundo na mente Do personagem E esse é um movimento Básico já Do brainer Mas que normalmente Ele tem que conseguir Um contato íntimo Com a pessoa Que ele quer fazer isso Um contato Inclusive de toque E tal Mas aí como o movimento Ele naturalmente Ele consegue isso Sem precisar rolar um dado Sem precisar fazer A rolagem de dado E ele vai conseguir Fazer perguntas Para aquele personagem Para aquele jogador Para o jogador Sobre As questões Mais íntimas E inconscientes Daquele personagem É isso Qual o pior As perguntas estão aqui Nesse movimento Qual o pior momento Do seu personagem Pelo que o seu personagem Mais deseja ser Perdoado E por quem Quais são os sofrimentos Secretos do seu personagem E o gente Quando a gente joga No jogo Quando aparecem Essas perguntas Muitas vezes O outro jogador Não sabe Ele não pensou Nisso Nunca pensou nisso Então ele responde Improvisa E aí isso entra Entra na história Entra na ficção Arredonda o personagem É esse que é a sacada Do apocalipse Por isso que a gente É entusiasmado Porque você Você constrói O personagem antes Mas o personagem Cresce Ele se desenvolve Porque as regras São focadas nisso Então talvez E por isso que é importante Tem uma certa importância Nessa mecânica Do sex move Inclusive Do movimento Ele tem esse papel Aí também Isso De ir arredondando De ir fazendo De aprofundar Mas olha É opcional Você pode usar Você pode não usar Você pode usar Só com NPCs Né E é tudo Com o consentimento Do jogador Tá O negócio aqui É sofisticado Pra caceta Ele inclusive Reforça no texto Da mecânica Que dentro da ficção O movimento Só ocorre Se for consentido Se for consentido Exatamente Dentro da ficção Porque o objetivo Dos jogos É intimidade Isso O objetivo dos jogos Do Apocalipse Engine O que que é Qual que é o objetivo Isso aqui não tem pra ganhar Isso aqui não tem Sobreviver a danjo Não tem esse negócio Então qual que é o objetivo O objetivo é que cada jogador Primeiro Jogue pra ver o que acontece E segundo Vivencie E construa Uma história Que ele acha Doida demais Que ele acha legal demais Então o objetivo aqui É criar uma narrativa Criar uma história Criar um personagem E a história Desse personagem Que seja legal Então o consentimento É muito importante Porque ninguém vai querer Criar uma história Chata Eu quero que o meu personagem Tenha uma história Doida e não chata A outra coisa Eu tava conversando Com um grupo Que eu tava mestrando E começou a jogar Esse tipo de jogo Jogando o monstro da semana Aí no final O pessoal falou assim Nossa mas Cara é muito difícil Ter sucesso Nesses testes Aí Eu falei com eles É o seguinte O objetivo do jogo É criar uma história Interessante Se vocês tivessem Sucesso em todos os testes A história ia ficar Chata Por quê? Você sabe Você já assistiu O filme que o personagem Ele acerta Até o final Você vai dormir O fodão Você vai achar ele Chatíssimo Você vai dormir Não tem graça nenhuma Não tem drama né Não tem drama Drama vem de conflito Complicação Inclusive agora Eu falo pro pessoal Que quando sai Seis ou menos Não é falha É complicação Ou consequência Então rola Se sair seis Vai acontecer Uma complicação Uma consequência terrível Você não falhou não Aqui a sua história Ficou mais complicada Eu acho que o 20 O livro mesmo fala isso Ele não fala necessariamente Que você falhou né É que a consequência É muito grave né A consequência é muito grave E aí Quando os caras Já tem gente aí Jogando Apocalipse World Já tem mais de Nove anos Dez anos de Apocalipse World Quando você é Jogador véio De De PBTA É totalmente invertido Você começa Eu sou assim Eu começo a torcer Pra tirar seis Eu começo a torcer Pra me ferrar Porque eu sei Que é o que vai ser legal Entendeu Tipo assim Eu me ferrar Então eu fico torcendo Pro Cthulhu me agarrar E me levar lá Pra dimensão dele Eu fico torcendo Pros Goblins Me capturarem E levar pra rainha Pra eles Vão me ficar Porque isso Porque isso é que é legal Porque você sabe Que você tirou seis Agora E vai ter uma hora Que você vai tirar sete Ou vai tirar dez Mas o seis É que vai te julgar Na situação Uma das dicas Pra quem for mestrar Tipo Dungeon World Que eu falo É que começa Na desgraceira Começa na merda Começa no pau Começa no pau Assim Olha É o seguinte Vocês entraram no lar Lá do dragão Essa é a primeira cena Do jogo Entraram lá no dragão O dragão capturou vocês Entendeu E jogou vocês No meio dos ovos Dos filhotes deles Os filhotes deles Estão indo pra comer vocês O que vocês fazem Essa é a melhor jeito De você começar Começa assim Apocalypse World Às vezes eu começo já Com o ataque dos mutantes O ataque dos mutantes O ataque da ganga Olha velho Sabe a Vila do Sexto Pois é Tá sendo atacada agora Tá o tiro rolando O tempo todo Em vez de começar Meio morno Já começa no tiroteio Já começa no tiroteio Os caras falam Que vão pegar e vão comer Porque é canibal Vão pegar e vão comer Todo mundo Aí você vê Que o povo já começa A mexer É o bang Que eles chamam De começar com o bang Começar com o bang Mas isso é de outro jogo Eu lembro de um jogo Eu acho que o Ron Edwards E a galera do Forge Tinha esse termo Tinha esse termo né Esse termo Que é começar já com Com o bang Com o bang Que é Eu acho que o Sorcerer Tinha isso Eu acho que o Sorcerer Eu acho que isso é do Sorcerer Inclusive É o termo acho que é do Sorcerer E a galera pegou Se apropriou O Sorcerer podia ter vindo né Assim mas Agora ninguém lembra mais do Sorcerer Ô joguinho bom Ok E aqui Só pra gente terminar Uma outra coisa que eu acho legal Do Apocalypse World Foi essa concepção Do RPG como um brinquedo Entendeu? Um brinquedo É tipo assim Isso eu vi Porque Quando eu mestrando Dungeon World Um jogador iniciante Ele chegou e falou Um negócio muito interessante Então isso é um brinquedo De criar história É exatamente isso É um brinquedo Você sumiu Caixa de areia É como se fosse uma Uma coisa Uma coisa Pra você criar história Exatamente É uma máquina De gerar história É uma máquina Entendeu? É uma máquina Se você aceitar Os protocolos De conversa Que ele tem Você vai gerar história Né E Ah muito legal É Tem um É interessante Essa semana Eu conversei com O Johnny Garcia Ele Tá com Um catarse Fantástico Fantástico Do Impéria Né E eu Escutei uma Eu tô doido pra julgar Já tô preparando O jogo Que é Que é um jogo PBTA Mas Tipo Game of Thrones Imagina você jogar Um jogo Onde você tem O Littlefinger Você tem o Lord Varys A Cersei Esses são os personagens Com acesso A isso É um conflito social É pesado É com um recurso E personagens gigantescos Né Tipo assim Os principais Milhões de dólares Né Milhões de ouro Pra E aí Aquela intriga palaciana Né Aí eu tava Falando com ele Sobre isso E Vendo os Manuais de Personagem dele Né Que é muito legal Recomendo Pessoal aí Depois assiste o podcast É É Me lembrou demais Porque É Tem um cenário inicial Nesse Quick Quick Start Dele Que é uma festa Onde o pessoal Se encontra E aí O próprio jogo Vai gerar A conspiração Vai ter um Que vai aliar o outro Não sei o que Tem um Que é tipo a Arya Que é uma assassina Que ela Ela pode Ser contratada Pelos outros personagens Pra atacar Um outro personagem Entendeu E É É Como é o PBTA Essa Essa Porque é um personagem Contra o outro jogo O jogo é assim Mas isso é feito Dentro do esquema Que você sabe como é Que é É dentro de um protocolo Que tem consequências E o Diabo A4 Mas me lembrou demais Os LARPs Porque eu lembro Que você mexeu pra caramba Com o LARP de vampiro E eu joguei bastante Mas é interessante Como é que Você vê a ligação Entre Como a conversa É estruturada No LARP Naqueles LARP Que a gente fazia E como é que é No Apocalipse World E nos PBTAs Tem uma Tem uma ligação genética Não tem? Tem duas coisas interessantes Que eu visualizo Nisso aí O Império Inclusive Se eu não me engano Ele usa gerenciamento de recursos Só Ele não usa a eletoriedade O que é o Mais ainda Ele tem alguns momentos Alguns momentos Bem de combate Alguns momentos Para gerar a eletoriedade Para gerar a eletoriedade Mas é pouquíssimo O resto é só recursos Essencialmente É gerenciamento de recursos O tanto que você consegue Manipular Inclusive ali A história A história ficcional E a situação de jogo Na mesa E isso era uma das ferramentas Que a gente usava Nos anos 90 Ali quando a gente Usava o Vampira Máscara Como Simplificar para a experiência Ao vivo A experiência de jogo E para muitas pessoas Várias pessoas A ideia de Usar recursos Ou plot points E aconteceu Com a internet E com o boom Dessa explosão De pensar criticamente Os jogos narrativos Os indie games Todos Começou a flertar muito Com uma galera Nórdica Que hoje em dia É a galera que faz Os lives mais doidões Que design Mais intenso Eu pirei com esses Cara Com o design Mais Era Fodão Eu não consigo Não pensar nisso Como um todo Como referência Para qualquer coisa Que eu vou fazer Os LARPs Nórdicos E o que tem De derivação disso Os indie games É muito interessante Como é que você vai vendo As ligações Como é que Como é que a coisa Vai se coagulando Assim Como é que A experiência Vai se aproximando É muito doido isso Os limites vão Ficando mais tênues Mais tênues Exatamente Exatamente Até o SR Mesmo ali O galera mais O disco Pega algumas coisas Ali para usar Seu jeito Inclusive é Exatamente A coisa A coisa mais É porque uma coisa Vai influenciar no outro Não O D&D é novo O D&D quinta edição Se você Porque Cara Esses caras São profissionais Eles lêem tudo Cara O Mike Merrill A galera de desenvolvimento Do D&D Cara Ó Pode ter certeza Que eles conhecem Apocalypse World Eles julgaram Eles leram Eles sacam isso tudo Vé Sacam isso tudo Entendeu Então Hoje está todo mundo Mais esperto Todo mundo Não Ok O que o meu jogo faz Qual que é O Todo mundo Já está Mais consciente Do design E a outra coisa Que eu noto Também É que Lá na época Do Forge Que desenvolveu A GNS O gamismo O gamismo Na artivismo No acionismo Não sei o que E aí Tinha aquela coisa Ah A gente tem que fazer Um jogo coerente O jogo tem que ter Só isso Depois Depois O que evoluiu Que eu acho É a Noção de técnica Noção de técnica Ou seja Existem técnicas A agenda criativa E As ferramentas Que você tem As ferramentas Que você tem Cara Elas não tem Fidelidade a nada Entendeu Você pode usar Exatamente Você Você tem um objetivo Que seu jogo massa Mas pra chegar nesse objetivo Você usa a técnica de tudo Você pode usar técnicas Gamistas Por exemplo Sistemas Minigames Aí o exemplo Que eu dou É no Apocalypse World O combate O duelo É um minigame É um microgame Ali Dentro De um jogo narrativo Você tem um módulo Que tem vencedor E tem perdedor Claro No Quando você tem o duelo Que você escolhe Aí você tem três pontos Você escolhe aqui Você escolhe ali Quem tiver mais pontos Na vitória Você lembra desses Porque pouca gente usa Esse sistema O sistema de duelo Do Apocalipse Aquele que tem Duelo de É da segunda edição Não é? É da segunda edição É Que é o duelo De combate Você vai Você chama alguém Pra um duelo E aí você ganha Um número de domínios É domínios Você vai gastando Isso Você vai gastando E quem conseguir Mais domínios Na vitória Vitória Total Vence Vence Então é claramente Um momento no jogo Gamista Mas É lógico Que isso serve Ao propósito Do jogo Olha que Que louco Esse negócio E você pode fazer E você pode fazer Também Você pode introduzir Então minigames Narrativos Narrativistas Vamos dizer assim Dentro do jogo Não tem problema O importante É a experiência Que vai gerar No jogo Mas se aquele momento Você quiser fazer Um esquema Assim faz Mas tem a nossa consciência De design Que é uma coisa Que a gente levou Um tempo A desenvolver Eu acho Sim Se a gente for pensar Na história Das linguagens Estou chamando De artísticas Mas dessas mídias Todas Audiovisual Pintura Música Literatura A gente tem séculos Milênios De tempo De desenvolvimento Dessa linguagem O cinema Talvez tenha 100 120 anos Vai Vamos botar Olha o tanto Que a gente evoluiu Nessa linguagem A gente tem 30 anos De RPG A gente vai evoluir Muito ainda A gente está Entendendo O que acontece Exato É fantástico Fantástico Então joia Aqui Então vamos Vamos Fechando aqui Então Apocalipse World Gente Está na pré-venda Vai lá Pega lá Pega agora Olha a capinha aqui Está show de bola Lá na Secular A Secular É a editora Que publica O Dungeon World Famosão Tranquilo A gente já fez Um podcast sobre isso Então confira também O Dungeon World Lá agora Já está na edição Revisada Eu acho que essa É a segunda edição Se não me engano Tem manual de classe Tem tudo lá E vou falar um pouquinho Aproveitar que o Eduardo Está aqui Do jogo dele Que Também foi divisor de águas Aqui para o Brasil Que é o Violentina Que é um jogo independente Que ele fez O meu computador é meio lixão Ah agora Beleza O Violentina Que fez em 2011 Fala um pouquinho Para o pessoal Que não conhece O Violentina Parece que vai sair Vai sair um projeto novo Com o Violentina Atualmente Ele é de download Gratuito Olha gente Vai lá na Secular Baixa Joga Manda uma mensagem Para o Eduardo Caetano Qualquer pergunta Qualquer dúvida Né Mas o que é o Violentina O Violentina Essa pergunta Você já respondeu Um milhão de vezes É o jogo De contar a história Ele Assim Ele foi muito Inspirado nesse começo Meu De contato com esses jogos Mais diferentões Mais narrativos Né Ou os índios Que estavam acontecendo E ele Vem muito De uma necessidade Que eu tinha De tentar Ter experiências De mesa De jogo Iguais aos filmes Do Tarantino A gente assiste um filme Ele tem uma estrutura A gente está acostumado Com o formato De filmes Que a gente assiste Um filme de crime Um filme de gangster Pulp fiction Cães de aluguel Aí quando a gente vê O filme do Tarantino Existe um negócio Diferente ali Ele é especial Por causa disso Ele é um diretor Reconhecido Por causa dessa forma Como ele usa a linguagem Do cinema Para contar Certos tipos de histórias E aí eu estava entendendo Que com os jogos de RPG Eu querendo fazer um jogo Tipo Pulp fiction O que eu tinha que fazer Era entender a linguagem Cinematográfica Do Tarantino E traduzir Para uma experiência De contar histórias Em grupo E essa que foi Meio que a ideia Da concepção dele Eu tento traduzir Essa linguagem Tarantinesca Para uma experiência De mesa E aí eu optei Por exemplo Por ser um jogo Sem mestre Ou com todo mundo Todo mundo é mestre E você pega Essa figura E divide ela Em pedaços mecânicos Ali Que você faz Um gerenciamento De recursos Com carta De baralho Normal E ficha de poker Para fazer Ameaça Subornar Um ou outro Jogador E ir contando a história A experiência Tipo Demora aí umas Três, quatro horas Para um jogo Completo e tal Mas você conta Um on-shot É um jogo De fazer uma sessão Um on-shot Em que a criação Da história E da trama Junto com todo mundo É parte Do processo Do jogo Parte da diversão De construir Metade do jogo E descobrir O que vai dar Dessa relação Potencial Explosiva Que existe Entre esses personagens E a gente fez ele Em financiamento coletivo Foi quando eu entrei Em contato com a Secular E a gente começou A trocar muita figurinha E a gente juntos Decidiu fazer Um financiamento coletivo Eu gosto De saber De pensar Que a gente estava Tentando ver O que era Essa questão Do financiamento coletivo Em 2011 A gente nem tinha ideia De como é que ia ser Mas era explorar Um pouco O objetivo nosso Era explorar um pouco Como que essa ferramenta Poderia possibilitar Com que outros autores Nacionais Publicassem Esses jogos No Brasil Meio que na onda Já do que estava acontecendo Com a Secular Que eles tinham feito No ano anterior O primeiro concurso De jogos Faça você mesmo E enfim Abrir portas Nesse sentido E é bacana Ver hoje em dia Que as editoras Hoje usam Toda a ferramenta E tal Foi meio que Abrindo as portas Nessa nova fase De criação autoral No Brasil E de possibilitar Uma certa renascença De editoras novas Que estão surgindo De várias editoras novas Trazendo jogos Que nunca seriam trazidos Antes do que a gente Conhecia antes dos anos 2010 Exatamente E o legal Que uma coisa Que eu ia falar O Apocalipse World Do Dungeon World E derivados Ele surgiu No cenário Indie Americano No momento Onde O pessoal Estava sentindo Falta De jogos De postura De ator Onde o jogador Assume o papel Como ator Dos personagens Porque Antes No período Antes do Apocalipse World A maioria dos jogos Indie Que faziam sucesso Inspectors Deixa eu ver se eu lembro Alguma coisa Inspectors Prime Time Adventures Prime Time Adventures E alguns outros My Life with Master My Life with Master My Life with Master Não sei se é postura De ator Ou de diretor Entendi Eu acho que é mais de diretor A questão de enquadramento De cena E tal Eu lembro que os jogos Dessa época E eu acho que o Violentina Porque a gente fica Sintonizado no que a turma Está fazendo no momento Também É bem consciente Coletivo O Violentina Trabalha isso Ele trabalha Enquadramento de cena Resolução de cena Resolução de cena Vocês constroem A narrativa juntos Tem um pouquinho De ator Mas tem também Aquela construção De quarta parede Vocês sabem Que vocês estão Construindo uma história Por fora Então Que é tipo Prime Time Adventures Você acha que tem a ver O Violentina Com Prime Time? Você conhece o Prime Time? Conheço Não joguei Mas eu vi bastante É o Prime Time Para quem não conhece É um RPG Que você cria Seriados de televisão Pode ser seriados De televisão De qualquer coisa Até desenho animado Tem fan mail Tem temporada Tem fan mail Exatamente Mas é de fora Você está vendo Que por exemplo No Apocalipse É a postura de ator É de dentro Os jogadores estão dentro do mundo O Prime Time A gente sabe que está fazendo Você tem aqueles momentos Que você entra na história Mas tem aqueles momentos Que entra a propaganda Por exemplo Fecha a cena Agora vamos fazer um clímax Agora vamos fazer um clímax Exatamente Então Então o Violentina É dessa linha Dessa geração De jogos De directors E isso gente É um pêndulo Vai para um lado Vai para o outro Quando o povo está produzindo Assim É isso Eu lembro que o Luke O Luke Lá do Burning Will Isso Exatamente Ele fez um jogo Ah esqueci o nome Era aquele De transumanismo No futuro E tal Que era também Postura de Essa postura Não Burning Spires Não né Não Não Burning Spires Não É um outro Ah Mas eu não cheguei a julgar Mas eu cheguei a ler Sobre o Luke Não é o choque Não né Não é um que Que era numa caixa Vinha numa caixa E cada um tem um ícone Você faz Ah Free market Free mind É Market Free market É o free mind Floridinho Azul né Exatamente Exatamente Mas que tem Essa posição Essa postura De meio de fora De quarta parede Você fura a quarta parede E trabalha Ajeita Tipo fiasco né Você ajeita os personagens Depois você entra Pra dentro da história Vê o que acontece Depois sai da história Exatamente Né Ótimo E Ah Só pra fazer a propaganda lá Do Na secular Tem vários jogos lá Pra baixar E tudo E pra gente terminar Mister Eduardo Você também trabalha Com design de jogos Né Eu vou Eu vou tentar achar aqui Na internet É Tem um site Tem um site Talvez no rolista independente Deve ter ali Algumas coisas Não estão todos Os protótipos E os publicados Tem os publicados Os jogos Eu tenho O RPG me levou pra isso Assim Foi uma coisa meio Inevitável Eu comecei a estudar A ideia de game design Comecei a estudar História dos jogos Sim E aí um momento Uns três anos atrás Eu caí Num vídeo de um cara Que ele é diretor Do museu britânico Ele chama Irwin Finkel Esse vídeo É maravilhoso Ele vai falar De Ele tinha Yes Ah E tem alguns protótipos Os dois primeiros São São dois Abstratos simples Que foram publicados Simples no sentido De mecânica Eles tem duas regrinhas Três regrinhas Mas que é Aquela história De fácil de entender Então o primeiro é esse Lume Aparato Lume E o Aparato Lume O amigo O familiar E o anfitrião da casa E o anfitrião da casa E aí a gente constrói O personagem que não está lá Ah Vocês estão falando de alguém Que não está Ó Pesado Doido Ele chega na hora Que o jogo acaba Tem uma hora O jogo acaba É meio Esperando o Godot Né Vem esperando o Godot Esse é o O cinema Ah É A peça do Beckett Famosona Que é dois personagens Conversando sobre Eles estão esperando o Godot Eles estão conversando Sobre um monte de coisas Estencialistas e tal E sobre o Godot também E o Godot Chega na hora Não, não chega Ele não chega Ele não chega nunca Ah E dei spoiler Da peça mais famosa De todos os tempos Tudo bem Vamos lá E esse meu brinquedo Favorito Preferido Esse foi o jogo Que eu entrei no concurso Antes de De ser Assim De participar Da secular Foi no primeiro Concurso Faça você mesmo E aí ele ficou Em terceiro lugar Você joga com brinquedos Meio Meio Toy Story Assim Você é o brinquedo De uma criança Então ele é meio Que My Life Fit Master My Life Fit Master Você cria A criança em conjunto E depois que a criança Está criada Tem uns traumas Uns medos Você vai criar Os brinquedos Dessa criança E quais aspectos De potencial Que ele tem De amadurecimento Para poder E usa só Dominó Peça de dominó Para fazer as conexões As conexões cognitivas Para vencer os medos Os traumas Legal Pedra Viva Pedra Viva É um Poema Esses estão para baixar Esse povo pode vir aqui No Rodrigo Independente E baixar De grátis Tem tudo para baixar Pedra Viva É uma experimentação Uma experimentação Dentro da linguagem De criar jogos narrativos Ele é um poem Não chega a ser um larp Poema Poema O RPG Poema Gente É um micro LARP É um micro É um micro jogo De RPG Onde tem algumas instruções E você segue em frente E cria a história A partir da livro Assim Sei lá Eu estou Eu sempre lembro Do RPG Poema O Orc no Buraco Eu adoro esse RPG Poema O Orc no Buraco Eu não sei quem fez Pessoal Tem gente que me fala Ah você que fez de unido Não Eu lembro que eu li em algum lugar Mas é o Orc no Buraco É o Orc no Buraco E ele Conversa com alguma coisa Que está lá fora Que jogou ele dentro do buraco E por que ele está no buraco É um RPG Poema É para dois? É para duas pessoas Porque o cara que está fora do buraco Não faz A gente não sabe Quando começa A única situação de partida O starting point É o Orc que está no buraco E alguém jogou ele lá dentro Então eles começam a conversar O Orc falando Me tira do buraco Não Você merece ficar no buraco Então a partir daí A gente descobre Por que ele caiu no buraco O que ele está fazendo lá Se ele vai matar Quem está lá fora Ou se quem está lá fora Quer matar ele Se ele escondeu no buraco Entendeu É muito legal É o Poema tem disso Ele é geralmente uma página ali De regra no máximo Mas para explorar A gente dá um start point Assim Um ponto de partida É uma semente É E aí É o que vai ser É o que vai ser Tem Tem Nossa Para mim o RPG Poema É mais heavy metal Que eu já vi É um nórdico É É É uma Adolescente Que está com gravidez indesejável E ela conversa com o feto Bom, cara É Heavy metal Bem pesado Tem um que são dois amigos Que é você e seu amigo real Conversando no futuro Daqui uns 30 anos Já vai ali Nossa É massa Esse daqui Esse aqui Você fez videogames Também? Essas duas imagens São Um é um jogo específico E o outro São exemplos Eu uso o Tabletop Simulator Que é um simulador De Tabuleiro De mesa Para prototipar Graficamente Sim Então aí eu estava começando É meio que progressivo Se está subindo É assim Eu estava explorando Alguns abstratos Já No Tabletop Simulator Para mostrar a apresentação melhor E tal E aí tem uns exemplos De uns Eu tenho uns 30 protótipos De jogo abstrato Funcional E tal Que eu gosto bastante E aí a maioria deles Está no 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 Tabletop Simulator Tabletop Simulator Ah, ok É só clicar aqui Vai lá e dar uma jogadinha Né, dá para jogar Dar uma jogadinha Esse Sonder Sonder foi finalista Num concurso Do Do Gringo também Que chama Two Two Words RPG Todo ano tem É um RPG de 200 palavras Ele é inspirado Num É Bizarro E esse eu fiz o exercício De escrever direto em inglês Porque só 200 palavras Eu fiz ele Em inglês E ficou entre os 30 finalistas De 700 Entradas Mas assim, qual que é a ideia dele? Ele é baseado num vídeo Que eu vi que chama De um canal que chama Dictionary of Obscure Sorrows E o cara inventa uma palavra Para sentimentos Que a gente não tem palavra ainda E ele é sobre Tipo assim É sobre a Constatação É um jogo sobre o sentimento De constatação De que você É É o protagonista Da sua própria vida Mas de que Os 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 figurantes Tem uma vida tão complexa E complicada Contra a sua Assim É profunda Ah, entendi Então é Você vai construindo Uma Rede Cada jogador Vai Contando uma cena O cara começa contando uma cena De um personagem Fazendo o que ele quiser Aí o próximo jogador Ele vai pegar Um personagem Que tá ali Observando aquela cena Um transeunte Um Acabei de falar a palavra O O O O O Até mais que o O O O Extra Que fica lá no canto O O O O O O E vai falar o ponto de vista dele Figurante É Vai falar o ponto de vista do figurante Daquilo que aconteceu E vai seguir a história dele Aí o outro vai pegar E vai construindo Uma peça de dominó também É tipo Lola Corra Lola Lola Corra Lola É assim A história vai se Ramificando Pelos 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 personagens É Inclusive eu recomendo você E a sua esposa Tenho certeza que ela vai amar Assista a série Doom Patrol Tá doido demais Doom Patrol Doom Patrol Patrô do Destino Ah Doom Doom Patrol Criado pelo Grant Morrison Grande Grande Messi Grande Morrison Né E aí agora virou a série Já virou Já virou Já fez a primeira temporada Virou a série na Amazon E eu fico feliz de dizer Que eles mantiveram A esquisitice A maluquice A magia caótica Né Porque eu falo pra mim Eu sou caos magic Né Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Caos magic Também Total De verdade Eu creio isso profundamente Pra ver lá Sigilomancia total E o lance É E funciona Eu falo Eu não acredito Tudo Tudo Funciona E É Porque eu faço parte de duas igrejas Né Eu falo pessoal Eu sou da igreja do Alamor A igreja do Alamor Da serpente Da serpente cósmica E a igreja do Ganttmors Que eles são inimigos Né A igreja do Ganttmors E a gente caoísta Pode inclusive considerar Né Pode Inclusive é bom É bom Quem é caoísta é o seguinte Quanto mais oposto você botar dentro do seu esquema Melhor Entendeu Eu gosto dos dois também Cara O jeito Pensamento Cabeça dos caras Nossa Então assista o Dan O Doom Patrol Porque tem um episódio Que eles Tem Tem uns três episódios Que eles fazem isso É a mesma história Mas aí são vários pontos de vista diferentes É legal você ver isso Sabe É a mesma história Mas muda o POV E aí muda a história Né Ou o ponto de vista Muda a história Esse sondar Como é que é esse sondar? Esse é o único jogo Que tá realmente disponível Pra se jogar no tabletop Os outros eu usava Como prototipagem pessoal E aí Ele é um joguinho de estratégia Que você tem Sondas De duas civilizações Em duas extremidades do universo E aí pra ver Quem consegue alcançar primeiro Ah sim Tipo Tipo a civilização espacial Assim né É Duas civilizações Se encontrando Assim Ele lança suas sondas Quem conseguir chegar A cada lado do tabuleiro É um sistema solar O tabuleiro Representa o universo E aí Cada número Do Dominó É um astro Com magnitude Diferente Então o 1 Por exemplo É só um asteroide O 3 é um planeta O 2 é uma lua E aí É o quanto Eles usam A mecânica Que existe no mundo Hoje De estilingue gravitacional Pra lançar A sonda cada vez Mais distante Com mais velocidade E tal Então a teoria O conceito do jogo É meio que esse Assim Cada número É um astro Com magnitude Que vai estilingando Cada vez mais longe É legal que você gosta De dominó Né É Eu acho que são os 3 jogos Só que os dominó Não tem mais Acabou o dominó São só os 3 Mas você curte Mas você tem uma Você gosta Assim Da mecânica Do dominó Aquele lance De botar 2 com 2 3 com 3 Né É E eles não usam Geralmente Eu uso o objeto Eu tenho uma pira O sonda O designer Com o aparato O LUM Lá embaixo Ele foi também Uma entrada Para um concurso brasileiro Em que o tema Do concurso Era tecnologia Sol e tal E aí Eu acabei entrando Numa pira Que era O game designer Ele cria Tecnologias Lúdicas Né Então Uma carta de baralho Um maço de baralho Que a gente está acostumado Tradicional Ele é uma tecnologia Que permite Que você jogue Infinitos jogos de baralho Sim Então eu quis criar Um objeto Um aparato Que possibilitasse Vários jogos Serem jogados Com aquele aparato É Esse é O 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 Game design Você criar um troço Que o pessoal Pode jogar de diversas formas Nossa Isso aí É O Dobra O Dobra Ó Você fez com Físico mesmo Né Sim Todos eles Eu tenho pelo menos Uma versão prototípica Física Também é um abstrato Esses aí Para cima Todos são os abstratos Recentes Que eu tenho desenvolvido Ah Sei Máfia Pirata Mapa É o mapa É o mapa Pirata Vai revelando Ali Você usa dois D6 Cada jogador Mas você rola Quatro Você rola quatro D6 Os seus E o do oponente E aí no seu turno Você aloca Ou revela O tile Do Um tile Seu E um tile Do oponente Depois ele faz a mesma coisa E por que mapa pirata Qual que é a ideia Por trás Assim A ideia é que Dois piratas Eles tiveram contato Sei lá Com Um mapa Muito velho Que se fragmentou Cada um ficou com um pedaço Ah Então eles vão juntos Para a ilha Tentar encontrar Mas uns tem um pedaço Eles vão Tipo assim Não Toma esse pedaço aqui Que eu vou tentar Vencer junto com esse outro pedaço E a ideia é ir construindo um mapa Para descobrir onde está o tesouro Mas é um jogo cooperativo Ou tem vencedor Ele é Competitivo Mas tem uns aspectos cooperativos Na verdade você tem que tomar decisões Decisões mecânicas iguais As que você tem Só que você tem que tomar Algumas Sempre no seu turno Você tomou uma decisão Por você E uma pelo oponente Então Você tenta minimizar O máximo de vantagem Para ele Na hora que você escolhe Para ele E o máximo para você E vice-versa E esse que tem o melhor nome De todos os tempos Feira da Fruta Feira da Fruta Ah Não tem nada Ah não tem aí não Não tem nada Eu vejo ele no Instagram Gente O Eduardo Caetano tem o Instagram Eu vou deixar aqui o link Que siga lá Que é muito legal Né E quando ele apareceu Com o Feira da Fruta Eu falei assim Cara Que nome maravilhoso Eu vi os negocinhos As frutinhas Que joguinho massa Nem sei como é que funciona Mas só dos Os props Eu achei tão fofo Tão legal Mas como é que é O Feira da Fruta Qual que é a concepção O que é que o pessoal Tem que fazer No Feira da Fruta Ali o tabuleiro É uma feira Numa praça Todo mundo é aventureiro Todo mundo é feireiro Sim Sim Inclusive tem ali As barraquinhas Cada um tem a sua barraquinha E aí Eu tenho o maior respeito Para o feirante Cara O feirante É a vida rala Para caceta Cara Eu tenho vários amigos Eu tenho vários amigos Cara Tem que acordar Quatro horas da manhã É pauleira Não é legal Que você fez o joguinho De consperante Doi demais É muito brasileiro É muito nosso Totalmente Totalmente Ele é um jogo De construção de padrão Então o tabuleiro central Ele tem 4x4 E aí você vai Alocando Empilhando As pecinhas Que são caixotes De fruta Então você tem Maçã Laranja São as cores Mirtinho Que é azul É o único Que eu achei azul E você vai sacando cartas Você faz uma mão Só que acontece A sua carta Ela é dividida No meio Cada pedaço da carta Tem uma opção De padrão diferente Então você vai escolher Atrás da sua banquinha Qual padrão Que você vai manter Escondido Para você E qual que você vai Deixar revelado Para os outros jogadores Também poderem construir Então você vai manipulando Tem as regrinhas para isso Mas manipulando Os caixotes de feira Na pracinha Para construir o padrão E ganhar o poder Ou a pontuação da carta E é isso Ah entendi E é o jogo competitivo também Competitivo Esses aí todos são competitivos É isso aí E o Shinzen Muito bonitinho também É um jogo Que tem um pouco a ver Tipo assim Com a ideia Do desenvolvimento Da natureza Então você tem Animais terrestres Aéreos E aquáticos Gente isso é ótimo Para criança Já testou com criança Eles adoram né Eles endói do cabeça O saco de ossos A galera Tipo assim As crianças piram É um dos mais simples E tal E muito difícil De dominar As estratégias dele E tal Ai que massa O Shinzen É simples alocação de peças Você tem 3 peixes Que são seus animais aquáticos Você tem 6 coelhinhos Que são seus animais terrestres E você tem 9 pássaros Que são seus animais aéreos E aí o teu tabuleiro Ele vai ser construído Esse protótipo Que está aí Na imagem Ele tem 4 tabuleiros Que você pode colocar Na configuração que você quiser Só que a versão mais atual Que eu tenho É cada casa É um tile separado Então você tem mais flexibilidade Para construir sempre um tabuleiro 6 por 6 Diferente A ideia é que você tem mais pontos Se os seus animais Estão nos Você vai alocando Nos locais adequados Um peixe na água Ele te dá 3 pontos Um coelho Na terra te dá 2 E um passarinho Em qualquer lugar Que as aves Tem ave aquática Tem ave terrestre E ave que voa mesmo Então ele te dá 1 ponto só Só que qual que é A pegada do jogo É que quando você O jogador antes de você Aloca uma peça A tua liberdade de escolha É só as casas ortogonais Aquela peça que você alocou Entendi Então você vai limitando Cada vez mais As possibilidades de alocação Você vai tentando Estatisticamente Fazer a melhor pontuação Sem dar Para o próximo jogador Depois de você Opções Vantajosas Para ele ganhar ponto Você vai fechando a opção É como se fosse um É um super Joguinho da velha Um ultra Um joguinho da velha Nível 20 Tipo É É tipo assim Você vai bloqueando o cara Você vai bloqueando o cara E fazendo seus pontos E bloqueando o cara É E aí os tipos de terreno Vão estar variados Cada tabuleiro vai ser um Cada vez que você vai jogar O tabuleiro tem uma configuração diferente E você tem umas mecânicas A mais Ali uns bônus Então tipo Quem conquista a peça do sol Que está ali Em algum lugar Na hora que alguém Pega aquela peça É a peça do verão É o animal do verão E aí Qualquer casa ocupada Ortogonalmente O verão te dá um ponto Eu gosto muito de jogo Assim Eu gosto muito de jogo Que tem uma mecânica Que você vai indo Que tem todas aquelas mecânicas Mas tem uma mecânica Que muda Perverte O jogo no meio Exatamente Porque aí não deixa o jogo Boring Não fica chato Você muda uma mecânica Aí mudou Aí o jogo muda Dinâmica de novo É muito gostoso Quando isso acontece Você está numa estratégia E aí de repente Você tem que mudar Toda a sua estratégia Porque aconteceu uma coisa Que não acontece muito Mas o que aconteceu E aí Adoro isso Nesse jogo Inclusive É você quem determina Se o cara pegou o sol Porque você colocou Uma peça sua Que estava alinhada Com o sol Para ele poder pegar Ah, entendi Então essas escolhas Tem que ter Essa escolha Essa estratégia É Escolha significativa Onde você põe E determina Onde que ele vai jogar Se te dá o ponto E esse jogo Nova Era Aqui Meditação É um jogo Para spa É um jogo Para spa Ele é muito Muito reflexivo Assim Ele é um jogo simples Se abrir Essa imagem Exato Do tabuleiro Ele é baseado Assim Mecanicamente Naquele joguinho Que a gente tinha Nos anos 80 Que era aqueles Quebra-cabeça de banca Com 4x4 Que você tinha que Ou fazer palavras Ou montar o quebra-cabeça Deslizando os quadradinhos Ele funciona Dessa forma O tema dele Que são dois monges Eles são escolhidos Tipo O Japão estava Em guerra Tem dois imperadores Do norte e do sul E aí Eles mandam A gente veio do RPG A gente põe ficção Não tem jeito É um jogo Abstrato Ele tem um teminho Tipo assim Um outro game designer Que não vem Desse background Que a gente tem De RPG Provavelmente Ele simplesmente Faria isso É isso Mas a gente tem Esse lance Da ficção A gente gosta De justificar Olha O negócio é o seguinte Tem essa história Aqui Tem um apelo Você imagina Que está acontecendo Aquilo Tem os mojos Ali E eles estão O destino deles É atravessar O país Até a capital oposta Ali Que é o canto oposto Só que para isso Você pode ou mandar Uma casa Da sua cor O preto Sempre mandar Num quadradinho preto E o branco Sempre num quadradinho branco Ou você pode Deslizar uma fileira Porque na hora Que os monges Eles sobem Ali nos quadradinhos Ficam dois espaços vazios Libera Libera o espaço dele E aí é um jogo De construir o percurso Quem conseguir Atravessar Primeiro ganha Quase com isso Só que frita Ah Porque deve chegar Umas horas Que deve ficar complicado Mas cada hora É cada hora Um Então é assim É de duas pessoas Se bem que daria Até para jogar sozinho Também né Acho que sim Mas é legal que o desafio O outro Esse é um jogo Em que um jogador Faz um puzzle para o outro É uma troca de puzzles Não é Você poderia jogar sozinho O seguinte Olha Eu quero que o Você primeiro determina Eu quero que o O preto Vença Aí você começa a jogar Para o preto vencer Entendeu Mas você vai começar a roubar Para o preto vencer Você faz o pior movimento Do branco É Exatamente Aí não funciona Você tem que jogar Se você quiser jogar sozinho Você tem que jogar para valer Para enfrentar você mesmo Não é engraçado Vou te contar uma coisa Mas daria Mas daria Tem gente que joga xadrez sozinho Eu conheço É Meu pai Sério Meu pai é viciado em xadrez Joga sozinho Ele joga sozinho Ele inverte E aí ele pensa para valer Do outro lado Eu faço isso Porque o primeiro preteste De cada jogo abstrato desse Eu faço comigo mesmo Para ver se está dando certo Aí uma das coisas Um dos critérios Que eu tenho para avaliar É que geralmente Eu perco para mim mesmo Só que tem um sentido Quando eu começo a jogar Eu escolho uma cor Eu sou esse Meu oponente é o branco Eu sou o preto Meu oponente é o branco Eu jogo e perco Para mim mesmo É uma curiosidade Entendi Engraçado Mas bonitinho demais Esse jogo Esse jogo ainda está em protótipo Ou você já está comercializando Já está disponível Já está Adquiro o seu aqui Eu vou até clicar aqui Gente Então já vai estar aqui no link Eduardo Caetano Cara Vocês tem que conhecer esse cara Comprar os jogos dele Conhecer Porque esse cara é fera demais Pelo amor de Deus Mais gente tem que conhecer o Caetano Eu sou o Botiet Isso E essa coisa maravilhosa Valeu E essa coisa maravilhosa aqui Que é o saco de ossos Que é legal demais A concepção Quer dizer É o saco O jogo é um bando de osso Dentro do saco É isso que eu acho genial Cara Mais demais O que é o saco de ossos Esse sim É um jogo bem próximo Do princípio Do jogo da velha E um pouco a ver Com aquele joguinho de pontinho Que a gente jogava na escola Que você vai fechando os quadradinhos E ganhando espaços A ideia é o seguinte Todo mundo Os jogadores são Dá pra jogar até quatro pessoas esse Então você tem duas cores de sacos Branco e preto E roxo E verde Gente 43 reais É baratinho demais Não Vai lá Vai lá Pega lá Eu vou pegar o meu Dois de malas As peças de resina Bonitinha É a ideia É que todo mundo Nós somos coveiros No cemitério E aí de madrugada As caveiras começam a sair Dos seus túmulos E a gente tem que trazer eles De volta pro túmulo A ideia é que você pode colocar No seu turno sempre Uma cruzeta de ossos E sempre conectando Pelas pontinhas Ok E aí Na hora que você coloca quatro Eles vão fechar um quadradinho Entendi O jogador que colocou o último Ele reclama aquele espaço Ele abriu uma cova Então ele coloca uma caveirinha dele Da cor dele Ali dentro Quem conseguir alinhar Três caveirinhas da sua cor No horizontal Vertical Ou diagonal Ganha o jogo Mas se você conseguir Fechar um quadradinho Também inteirinho Com quatro cruzinhos Da sua cor Você também ganha o jogo Então assim É Se for duas pessoas Aí tem que ter dois saquinhos Isso Se for quatro pessoas Tem que ter quatro saquinhos Tem que ter Não mentira Se for duas pessoas Tem que ter um saquinho Um saquinho Dá pra duas pessoas Dá pra dois E aí quatro pessoas Dois saquinhos Dois saquinhos Cada saquinho Dá pra duas pessoas Jogarem Isso aqui é uma ótima Dica aí do pessoal Isso aqui é um ótimo Jogo de boteca Fazer um botequinho De jogo Isso é tipo Aquele jogo Você tá sentado na mesa Tomando cerveja Aí na maleta Tirava do saquinho Assim da bolsa Vamos testar aqui Esse jogo meu Era no boteco Tomando cerveja Nós Você testou com aquela galera Do pessoal da secular Aquela turma Deve ter saído até Regras alternativas Regras avançadas É Imagina Pessoal é fera Nossa cara Tá massa E agora se a gente fizer Isso aqui assim Não calma Eu quero meu jogo simples Não Vocês me falaram assim Agora eu quero uma mão De zumbi saindo Que é só a mão Assim Saindo É Vamos botar outras peças Pra gente Complexificar o jogo Eduardo Muito obrigado Cara Olha Foi fantástico Eu adorei aqui Esse papo é muito bom Eu tava com muita saudade Assim de conversar Game design Só pôr Clips World E tal Eu fico muito obrigado Vou marcar outros Vou marcar outros Pode Nitrocast com você Já que você tá disponível Vou comprar Vou marcar pra gente Falar de coisa mais teórica Assim Pegar um clima Assim Mercianoísmo Não sei o que E tal E também De game design De tabuleiro Essas coisas Esses papos Ok Muito demais Valeu Eduardo E aí pessoal Isso E aí pessoal Nós ficamos aqui Com o Nitrocast Compra lá o Apocalypse World E até o próximo Nitrocast Nitrocast Uh Jovem 체제 De 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri